Se você também gosta das músicas da banda Foo Fighters, deve ter ficado muito impactado também com a morte do Taylor Hawkins. Mas eu quero usar esse evento trágico para falar sobre três aspectos imprescindíveis que nós não podemos negligenciar quando o assunto é depressão e medicação psiquiátrica. Eu tenho visto algumas pessoas compartilhando matérias em blogs, vídeos, enfim, falando que uma perícia encontrou pelo menos dez substâncias psicotrópicas em uma análise no corpo do Taylor Hawkins. Não vou entrar em detalhes, não vou me ater especificamente a esse fato, então vou tomar liberdade e falar de uma forma mais ampla, mas usando o caso dele apenas como contexto mesmo para comentar coisas importantes em situações que podem ocorrer com todos nós em contextos semelhantes. A primeira coisa que eu acho importante lembrar é que existe sim uma relação direta e muito desafiadora entre sintomas depressivos e o consumo abusivo de drogas de abuso. Não são raros os indivíduos que desenvolvem depressão ou sintomas depressivos, especialmente pessoas com diagnóstico de transtorno bipolar, que também vão ter episódios de mania, e fazem uso abusivo de substâncias para lidar, por assim dizer, claro que de uma forma muito mal adaptativa, para fugir da conexão com essas emoções negativas. Então, como uma forma mesmo de mascarar, como uma forma de fugir daqueles sintomas de tristeza, de dor, de abandono, de rejeição, a pessoa vai consumindo drogas de abuso. Essas drogas podem ser álcool, tabaco ou até mesmo drogas ilícitas, como por exemplo, nessa análise que aparentemente foi feita, foi encontrado opióides e THC. Então, cada pessoa pode acabar usando substâncias específicas, mas o fato é, a pessoa com o diagnóstico de depressão ou sintomas depressivos, se ela começa a usar drogas de abuso para mascarar esse problema, para disfarçar o efeito, para reduzir os efeitos negativos desses sintomas, ela pode acabar criando aí uma relação de dependência, e isso pode ter complicações muito graves para a vida dela. Então, se por acaso você identifica em você presença de sintomas depressivos e observa uma propensão a abusar de substâncias em alguns momentos, seja álcool, seja qualquer substância, eu recomendo fortemente que você procure um profissional da saúde mental, faça uma avaliação desse contexto e procure formas menos invasivas de lidar com isso. Porque realmente, a médio e longo prazo, o custo dessa associação de sintomas depressivos com o consumo de drogas pode ter consequências muito danosas para a sua vida. Um outro ponto que me chama a atenção é a responsabilidade em relação às medicações psiquiátricas. Segundo algumas matérias, o Taylor Hawkins estaria tomando medicação para a depressão, independente dele ter ou não o diagnóstico, mas segundo eu li em uma matéria, ele estava com a presença de medicamentos antidepressivos em seu organismo e, além desses medicamentos, ainda tinham substâncias psicotrópicas. E, claro, a gente sabe das limitações, muitos profissionais da saúde advertem o paciente, mas a gente não tem controle sobre as escolhas do indivíduo. Então, você pode falar toda semana para o indivíduo, para o seu paciente, sobre alguns hábitos que ele deve evitar e, ainda assim, ele tem ali o controle maior sobre aderir ou não as técnicas da psicoterapia ou as orientações do psiquiatra, nesse caso, né? Mas o fato é que a gente não pode contar com o entendimento do paciente, no sentido, a gente não deve ter o receio de parecer até repetitivo, mas é muito importante estarmos lembrando o tempo todo que medicações psiquiátricas devem ser encaradas com seriedade. Então, eu já recebi um caso, por exemplo, de uma pessoa com um transtorno bipolar que vinha sendo medicada há pelo menos dois anos e ela fazia uso abusivo de cafeína e, aos finais de semana, bebia bebidas alcoólicas de forma intensa também. E eu perguntei sobre a associação disso com medicamentos, qual teria sido a conduta do psiquiatra e ela me relatou que o médico nunca havia falado sobre isso com ela. Então, assim, pode ter sido um equívoco, talvez o médico tenha falado, a pessoa não tenha entendido a devida importância, talvez o médico tenha falado, a pessoa tenha entendido e não tenha conseguido obter o controle sobre isso. Tem uma série de possibilidades que podem ocorrer, né? Mas o fato é, não se deve desconsiderar o risco de usar medicações psiquiátricas junto de outras substâncias, sejam elas lícitas ou ilícitas. Tem medicamentos que interagem com álcool, por exemplo, e podem causar lesões no fígado. Tem medicamentos que interagem com álcool ou com outras substâncias e podem causar reações adversas. Tem medicamentos que, em contato com álcool, tem um agravamento, uma potencialização do sintoma, do efeito terapêutico. Então, são os casos dos benzodiazepínicos, que são medicamentos muitas vezes usados para ansiedade, para agitação, para insônia, etc. Mas que, se tomados junto de álcool, ele pode ter uma potencialização e pode causar consequências sérias, né? Então, a importância realmente de se evitar, assim, essas associações, tá? Então, no caso dele, aparentemente ele estava tomando medicação psiquiátrica e ainda abusou de substâncias recreativas e tudo mais. Isso pode ter contribuído para o desfecho trágico que ocorreu. Por fim, uma outra coisa que eu quero comentar, e aqui, eu sei que eu preciso ser muito cuidadoso aqui para não ser interpretado incorretamente, mas é a associação entre o estresse no trabalho e os sintomas de depressão. Músicos têm uma rotina atípica, têm essa exposição, assim, a viagens, shows, etc. Mas, independente do estilo de vida que você tenha, independente da profissão, é inegável que algumas rotinas de trabalho expõem a pessoa a muito estresse. E é inegável também que o estresse, primeiro, pode prejudicar hábitos importantes da vida da pessoa, como cuidados com a saúde, como sono, como alimentação e prática de atividade física. E, tanto por conta disso, quanto por próprios mecanismos fisiológicos do estresse, o estresse causa alterações importantes no humor, que muitas vezes se manifestam através de sintomas depressivos. Certo? Então, se você tem uma rotina de trabalho muito estressante, saiba que isso pode estar contribuindo para sintomas depressivos. E por que eu falei que eu precisava falar isso com muito cuidado? Porque eu não estou dizendo que a ausência de trabalho necessariamente é a melhor opção. Eu sei que a pessoa está numa situação financeira, às vezes, um pouco restrita, com algumas contas atrasadas, enfim, isso gera muito estresse e também contribui para sintomas depressivos, contribui para oscilações no humor. Ao mesmo tempo, o sentimento de estar desempregado, o sentimento de não poder trabalhar com aquilo que se gosta, de não poder vivenciar o seu propósito no trabalho, também é muito frustrante e também é muito impactante para a saúde mental. O que eu estou dizendo é, ainda que seja extremamente importante e digno ter um bom emprego e trabalhar com aquilo que se gosta, com aquilo que a pessoa sente que tem o seu propósito atendido, é sempre indispensável prestar atenção no nível de estresse que você tolera. Porque a exposição ao estresse pode ter consequências negativas muito severas para a sua saúde física e para a sua saúde mental. Então, a minha recomendação para você, que eventualmente sente estresse hoje no trabalho, é que você procure uma orientação psicoterapêutica para aliviar sintomas de ansiedade, aliviar sintomas de estresse, para reorganizar eventualmente a sua rotina, para você voltar a dormir bem e aí sim você poder ter realmente a qualidade de vida que você precisa e a qualidade de vida que você merece. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.